E aí galera, tudo bom? Hoje o vídeo é diferente, vamos lá! Primeiro, vocês mandaram várias sugestões de vídeos para eu analisar, opinar, enfim e eu vou analisar um vídeo de um rapaz chamado Vinícius Gonçalves, não conheço, nunca vi inclusive quando o pessoal me mandou aqui o vídeo, eu fiz questão de não ver para justamente fazer o primeiro react e ter a sensação da novidade, tá bom? Então não sei quem é, depois eu até pesquisar e tal, eu até peço desculpa para a pessoa, enfim mas depois eu vou até pesquisar e ele se propõe aqui fazer um vídeo, estúdio de pilates quanto custa, ganhos e equipamentos e como montar o estúdio de pilates então vai avaliar, vir aqui, dar um pitaco ou não, se está certo ou não, enfim Olá, aqui é o Vinícius Gonçalves e eu já ajudei milhares de empreendedores a iniciarem seus próprios negócios se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e ser avisado assim que nós publicarmos novos conteúdos aproveite também e responda nos comentários qual é a sua principal dúvida ou dificuldade para montar o seu estúdio de pilates? a partir de agora nós vamos mergulhar fundo nas dicas que nós preparamos para você iniciar o seu estúdio de pilates de sucesso o pilates ganhou espaço e hoje é um público consolidado sem contar a alta demanda pelo serviço com influência direta na melhoria da flexibilidade, postura e condicionamento físico o pilates é, muitas vezes, indicado em tratamentos médicos como forma de reabilitação em algumas patologias com a crescente demanda, abrir um estúdio de pilates pode ser o negócio certo para a sua região quer saber mais? neste vídeo eu vou abordar quem pode ser um estrutor de pilates? qual o valor para montar um estúdio de pilates? faturamento e ganhos quanto cobrar? estrutura e equipamentos do estúdio de pilates onde abrir? escolha da localização dicas para conquistar os primeiros clientes mais ou menos aqui, não respondeu, né? quem pode dar aula de... a gente já fez vários vídeos sobre isso até suponho que eles tenham pego alguma coisa que a gente fez aqui... deixa eu só voltar um pouco estúdio de pilates, fiz o seu trabalho, uma formação específica na área olha, quem pode dar aula de pilates? pela lei é o fisioterapeuta o profissional de educação física e o enfermeiro que fizer pós-graduação em pilates é isso qual o valor para montar um estúdio de pilates? o investimento para a abertura do estúdio de pilates está diretamente ligado à quantidade de equipamentos adquiridos por isso, é importante que você faça o seu próprio plano financeiro com as características específicas do seu estúdio eu usei dados de outros espaços de pilates e lancei no simulador de negócios para gerar um plano financeiro completo o investimento para um espaço pequeno ficou próximo a 36 mil reais o valor foi usado assim equipamentos, 20 mil reais reforma e adaptação abrangendo pintura cara, 36 mil não está longe o preço, tá? até fiz uns novos vídeos sobre isso mas 20 mil você já não compra mais aparelho então, eu tenho falado entre 40 e 50 mil reais uns 50 mil reais você consegue 36, cara, 36 assim só se for muito, muito enxugado tudo assim mesmo, muito simplão assim, conseguir muita promoção de desconto outras despesas como computador, impressora legalização, curso, calção de aluguel e marketing 10 mil reais faturamento e ganhos considerei uma secretária no espaço o faturamento bruto ficou em 11 mil e 300 reais com uma margem de ganho líquido em 52,5% dessa forma, sobrou em caixa cara, vamos lá olha, legal, interessante isso aqui vamos analisar legal, tá vendo o vídeo pela primeira vez a receita de 11 mil e 300 não tá fora da realidade, tá? muitos estúdios faturam isso mesmo 10 mil, 12 mil não é ideal, tá? o ideal é mais só que faturam isso agora, o lucro de 52% eu acho difícil ter um lucro desse tão grande eu tenho que dar uma analisada aqui melhor se tá contando tudo certinho, né? especialmente a parte de imposto é, imposto eu tô vendo aqui que ele tá calculando 6% receita líquida aqui, aqui ele não tá calculando em secretária como que tá a questão de aluguel ele tá colocando aqui aluguel margem de despesas fixas é, tá aqui dentro do aluguel não tá colocando nada sobre marketing, né? não tá colocando diarista coisas assim não tem prolabore é, eu acho 52% de lucro é muito eu diria que é saudável você calcular uns 40% tá bom mas assim, não tá pelo que eu tô vendo aqui não tá muito ruim, não podendo ser feita a retirada na forma de prolabore ou uso pela empresa caso não tenha secretária a estimativa é que sobre 8 mil reais em caixa fazer um plano financeiro e a ferramenta e a ferramenta faz todo o resto os cálculos e análises são automáticos considerando os mínimos detalhes ao final você tem resumos, gráficos e informações detalhadas pra fazer a análise se a ideia é ou não viável o que pode mudar pra ganhar mais e até simular cenários quanto cobrar pelas sessões de Pilates antes de passar as estimativas de valores eu quero deixar bem claro o seu preço deve levar em conta as despesas, retorno do investimento, diferenciais competitivos e expectativa de ganho a média do valor praticado no mercado é apenas um balizador mas não é o que dita o seu preço cuidado também, caso trabalhe com Pilates para reabilitação a tendência é que o preço da sessão seja cerca de 20% a 30% mais caro tanto pela especialização do profissional e valor agregado quanto pelo... não, não existe isso na prática ah, eu sou fisioterapeuta, eu cobro 20% a 30% mais caro ou, ah, reabilitação, 20% a 30% mais caro na prática não existe isso marca como base do mercado o valor a partir de 120 reais para aula uma vez na semana 220 reais para aula duas vezes na semana 300 reais para aula três vezes na semana 50 reais para aula a bolsa é, não está longe, realmente varia muito tem lugares do país, por exemplo Brasília as pessoas cobram 1.500 reais às vezes, duas vezes na semana mas existem também lugares como em Campinas que é uma cidade grande, que é onde eu estou agora que de fato vão cobrar, dependendo da região podem cobrar 100 reais por mês, uma vez por semana realmente essa questão de preço no Pilates varia muito, muito, muito de 100 reais a 1.200 reais é absurdo, né, para pensar então aqui não tem como avaliar se está certo ou errado estrutura e equipamentos do estúdio de Pilates o espaço costuma ter a partir de 60 metros quadrados estúdio, banheiro os principais equipamentos usados para a prática do Pilates são cadillac, ladder, barril, prancha de molas, reformer, reformer, torre, step chair, wall unit prancha de molas hoje em dia, poucas pessoas usam, tá é muito bom, compre, tá bom, mas não é assim wall unit, cara, também pouca gente tem comprado wall unit se você tem um reformer, torre, eu acho que nem eles devem ter um reformer simples a não ser que o seu espaço seja grande, tá os principais de verdade são cadillac, ladder barrel, reformer e step chair, tá bom, esses são os quatro uma lista completa de equipamentos e acessórios usados no estúdio de Pilates juntamente com fornecedores onde abrir? escolha da localização é comum ouvir que o melhor é um espaço no centro da cidade claro que é uma boa localização mas e o custo com aluguel? se a diferença entre o aluguel na região central e em outra boa outra região for superior a mil reais será que essa diferença investida em marketing não vai trazer mais resultados? a objeção em razão da localização é pequena e normalmente o paciente está disposto a se deslocar ele começou falando uma coisa bem certa que é custo-benefício não quer dizer que estar no centro é melhor agora falar que o paciente se desloca a lá vão ter só porque reabilitação no Pilates? não, não é verdade avalie também a possibilidade de atender por convênio convênio? não, não faz sentido, eu acho o convênio bom, faz muito tempo que eu não pesquiso sobre isso mas eu lembro que tinha convênio que pagava 10 reais, 12 reais a sessão eu acho que atender por convênio não é um caminho não divulgação nas redes sociais e anúncios patrocinados principalmente em grupos locais funciona muito bem cadastro no Google Meu Negócio costuma trazer alguns clientes mensalmente e é totalmente gratuito incentive seus pacientes a divulgar o serviço tirar fotos e publicar nas redes sociais com marcação do espaço crie um programa de fidelidade e indicação é importante oferecer bônus ou vantagem esse negócio de programa de fidelidade e indicação no Pilates é meio que natural fazer um programa criar uma coisa mais obrigatória nisso não sei, no Pilates eu não sei se daria tanto certo o que dá certo mesmo é você atender bem e fidelizar se torna natural essa questão de indicação esta estratégia deixa o estúdio conhecido rapidamente e possivelmente conseguirá alguns clientes antes mesmo do sorteio ser concluído e claro não posso deixar de lembrar o boca a boca é uma das formas de manter a recorrência dos clientes foque sempre em prestar um bom atendimento e incentive seus clientes a falarem do seu espaço montar um estúdio de Pilates é um bom negócio? é, acho que é isso o cara quer no final vender o plano financeiro estou vendo aqui que ele tem vários guias e tal cara, é um vídeo bom assim até tem alguns errinhos e tal mas do geral assim a maioria das coisas eu diria que dá pra aprovar beleza? então é isso coloca também tua opinião aqui embaixo se você quer ver mais vídeos mais reacts de outras pessoas coloca aqui que eu farei e eu acho que vai ser bem legal tá bom gente? chegou até aqui dá o joinha e se inscreve no nosso canal ativa o sininho beleza? valeu gente um abraço tchau 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 Obrigado.